Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição e é um puto do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Mesmo seguindo o planejamento fitossanitário pré-estabelecido, não deixa de ter mosca branca na lavoura. Como analisar se é preciso de uma intervenção antes da dada no planejamento? Olha, pergunta top e casca grossa que responder, tá, Vinícius? Mas vamos lá, que vai dela não, porque é aí que a gente separa os homens dos meninos. É o seguinte, Vinícius, o olho do agricultor, meu caro, quanto mais experiência você tem, mais você domina a sua lavoura ali. Mosca branca, ela é um pipinaço pelo seguinte, ela é difícil de controlar mesmo, você tem que tomar muito cuidado, ela transmite a virose. A virose pode acabar com a sua lavoura. Então, como que você faz pra você manter isso aí bem ajustado? A primeira coisa, Vinícius, é você ter um bom programa fitossanitário. Por quê? Às vezes, se você tá tendo essa incidência direto aí, o seu programa não tá sendo tão eficiente assim. Ou seja, ou os produtos que você tá utilizando não tá funcionando tão bem pra sua região. A pressão tá sendo elevada demais. Quando isso acontece, principalmente quando a melancia tá mais novinha ali, que você não se expor o risco de uma virose, você tenta reduzir o seu ciclo fitossanitário ali até pra 3 em 3 dias aí, pra você garantir que você não vai ter os vetores aí. Tanto tripes, pulgão e mosca branca, tá? Então, esses 3 vetores aí, você tem que tá muito, muito ligado com relação a todos eles aí. E como que você vai verificar? É tendo na roça o tempo inteiro, batendo pé por pé. Anda na roça e vai batendo. Você começou a ver muita mosca branca ali, meu amigo. Acelera. Se não tá resolvendo de 5 em 5, você passa a usar até de 3 em 3. E óbvio, não esquece de avaliar o seu programa fitossanitário, tá? Porque você tem que usar produtos que vão ter eficiência, tá, Vinícius? Então, fica ligado com relação a isso aí, porque pode ser que o programa não tá funcionando tão bem pra você, tá? Fica ligado com relação a isso aí. E é o olho do agricultor mesmo, ficar de olho dentro da roça. Eu costumo brincar aqui que quando a gente planta uma roça de melancia, Vinícius, é 90 dias sem dormir, meu amigo. Com olho desse tamanho, pra ficar ligeiro mesmo. Porque é uma cultura que ela é muito sensível a pragas e doenças de modo geral. Então, é um ciclo muito curto de produção. Então, se você deixa entrar uma doença ou uma praga ali, dificilmente você não vai ter um problema que vai impactar diretamente a sua produtividade. Então, tem que estar muito ligado com isso aí, tá bom, Vinícius? Fica ligeiro com o seu programa fitossanitário aí e com os produtos que você tá usando. Tá bacana? Marcos Vinícius respondeu uma pergunta aqui, ó. A variedade Select Plus é uma boa variedade? Tem boa produção? Marcos, nunca plantei Select Plus, cara. E não tem como te dar essa resposta, tá? Eu falar pra você se é boa ou se é ruim, sem eu conhecer a cultura, cara, seria leviando da minha parte aí. O que eu posso te adiantar é o seguinte. Não é uma variedade que tá nas cabeceiras dos produtores aí. Então, você tem que estar ligado com relação a isso aí. Não é uma variedade que tá nas top mais, não é que tá na liderança das mais vendidas. Mas, pode ser que seja uma excelente variedade. Mais importante até do que, Marcos, eu já falei isso aí, eu acho que quase toda live sempre tem alguém me perguntando a respeito de variedade. Mais importante do que a variedade é o manejo que você vai conduzir a sua lavoura. Porque eu vejo muito isso aí, dando assistência, dando suporte pra turma aí. E o que que acontece, Marcos? A turma fica muito preocupada em colocar uma genética de ponta ali, de escolher a melhor variedade pra trabalhar. E fica querendo que a variedade vai resolver o problema sozinho, cara. E, na verdade, muito pelo contrário, não funciona dessa forma. Normalmente, essas variedades, quanto mais produtivas, mais exigentes elas são. Então, o que que acontece? Se você vai conduzir uma roça ali, você pega a melhor variedade que você encontra no mercado aí, a mais plantada, aquela que é a mais produtiva entre todas as outras. Se você não fornecer as condições ideais pra essa genética performar, meu amigo, nada feito, de nada adianta. Então, você tem que estar muito ligado com relação a isso aí. A genética ali, ela vai representar ali, vamos imaginar aí, uns 10 a 15% assim, de tudo, na verdade. Porque ela é importante, mas se você não fornecer as condições ideais, nada feito, como eu acabei de dizer anteriormente aí. Então, pra você fazer um ajuste refinado de genética, você já garante que você já tá fazendo um bom manejo nutricional, você já tá fazendo um bom manejo fitossanitário, você tem um solo com boas condições de fertilidade, você sabe conduzir a lavoura. Aí sim, aí você vai preocupar com genética. Depois que você se preocupar com genética, aí você vai preocupar com outros produtos que vão te ajudar a performar ainda mais. Você quer aquele ajuste fino ali pra você ter alta produtividade. Você vai começar a trabalhar com alguns aminoácidos, com alguns bioindutores. Tem uma série de estratégias aí que vão te ajudar a performar mais. Mas é muito importante você entender essa prioridade aí, tá bom, Marcos? Vai por escala. Primeira coisa, um solo com boas condições de fertilidade. Conseguiu um solo com boas condições de fertilidade? Bacana, aí você passa com um bom manejo nutricional, um bom programa fitossanitário, uma boa genética. Ordem de prioridade, tá, Marcos? Boa noite. Sobre água no gotejamento, quantas horas devo deixar ligado? Ou melhor, quantos litros por pâncer? Antônio, sua pergunta é tão boa, que a mente quase toda live, a turma me pergunta a respeito de manejo de irrigação no gotejamento. Cara, eu costumo falar isso aí sempre. Quando qualquer pessoa que não conhece o seu tipo de manejo, não conhece a sua, não conhece o seu tipo de solo, te faz qualquer indicação sobre quantidade de água, quantidade de tempo que você deve deixar a sua bomba ligada, o cara tá falando uma abobrinha sem tamanho. Ele tá falando bobagem sem conhecer tecnicamente o assunto. Por que que eu tô falando isso aí? O manejo de água, ele é o seguinte, ele vai variar de acordo com as condições locais. Depende do seu tipo de irrigação, quanto que o seu gotejo tá molhando, como que o seu solo absorve aquela quantidade de água que você tá colocando, as condições ambientais de temperatura vão interferir no seu manejo de irrigação. Até o período fenológico da planta também vai interferir. Eu não vou deixar de te ajudar aqui. Vou te dar uma técnica aí que ela é praticamente infalível, que funciona muito bem pra praticamente todos os tipos de solo. Ela só pode não funcionar tão bem se você tiver um solo que é muito arenoso ali, que ele é aquela areia bem grossa mesmo ali, que tem alguns produtores que trabalham com esse tipo de solo. Inclusive a melancia vai muito bem nesse tipo de solo aí, quando bem manejada, que é aquela areia grossa. Mas se o seu solo for um solo mais comum aí, um solo um pouquinho mais pesado, com uma condição maior de silt, o que que acontece? Tenta trabalhar com o teste da massinha, que ele funciona muito bem. Você vai cavar ali, ó, uns 15 a 20 centímetros ali, aonde que a mangueira tá molhando, onde que você fez a irrigação, e vai fazer o seguinte, você tira um bolinho de terra e põe na mão ali, ó, e amassa ele. Se a água estiver escorrendo pelos dedos, Antônio, já tem água demais. Tem, não pode deixar ficar dessa forma. Não pode escorrer pelos dedos. E quando você abrir o bolinho, o que é que tem que acontecer? Se ele estiver esfarelando, você pode colocar mais um pouco de água. Você tem que fazer com que esse solo fique nessa condição de umidade. Nem encharcado demais e nem seco demais pra ela ficar esfareando na mão. E obviamente você tem a opção visual também de tá avaliando ali, se a quantidade de água que você tá colocando tá deixando a planta ficar muito murcha. Se ela estiver secando demais no meio do dia ali, você pode aumentar um pouquinho a dosagem de água aí pra tentar minimizar essa murcha no meio do dia aí. Valdemir Pajung. Opa, boa noite, beleza? Queria saber se posso passar pra emergente no meio das ruas da melancia. Valdemir, sua pergunta é boa. Com qual herbicida você vai trabalhar aí com essa melancia sua aí? Melancia, ela é muito sensível aí. a praticamente todos os herbicidas ali, tá? Você tem alguns herbicidas aí que você pode trabalhar, como por exemplo, pode. Você tem alguns herbicidas aí que dá pra você trabalhar, que são seletivos ali. Você trabalhar com esses pré-emergente aí, se for no meio da rua e você for um cara bem cuidadoso aí, talvez você vai conseguir ter uma boa eficiência aí, mas muito cuidado, tá? A melancia é bem sensível com a utilização de praticamente todos os herbicidas aí. Eu, uma vez, eu fiz um teste aqui, cara, que foi com o Dual Gold da Singenta. Caceta, rapaz! Eu pedi praticamente 40% da roça, sim, na germinação dela trabalhando com o Dual Gold. E olha pra você ver como que ela é interessante. Muito produtor trabalha com ele na região de Teixeira de Frentes e ele nunca deu problema. Ou seja, pras minhas condições de solo aqui, tal, Valdemir? Eu trabalhar com o Dual Gold foi um pipinaço. Não funcionou pra mim. Pode ser que seja uma questão de manejo. Talvez a dosagem ficou um pouquinho mais alta. Então, são ajustes bem finos aí. Então, pra você trabalhar aí no meio da rua, tudo bem. Dá pra você trabalhar, mas toma cuidado aí, porque, de fato, a melancia, ela é bem sensível aí a praticamente todos os herbicidas aí. Então, tem que estar bastante ligado com relação a isso aí. Inclusive, eu fiz um vídeo há poucos dias atrás aí, falando a respeito de fitointoxicação, tá, turma? Depois vocês dão uma olhada no canal, que é um vídeo bala muito bem detalhado lá a respeito de fitointoxicação. Até usei um case que a gente teve aqui de uma fitointoxicação que a gente teve na roça de abóbora que a gente tá conduzindo aqui no inverno agora. Jorge Elis Gomes. Matheus, a roça de melancia já tá próxima de colher. Se caso bater uma chuva de mais de 10 milímetros, corre o risco dela racharem? Jorge, isso é o seguinte. Normalmente, não é só a chuva que vai ocasionar pra melancia rachar. Isso ocorre justamente se vir uma quantidade de água muito exagerada e ela tiver condições de nitrogênio mais elevada ali, que vai fazer ela crescer de uma vez e, às vezes, está faltando um pouquinho de cálcio no seu solo ali. Aí, normalmente, ela racha mesmo, mas não é só em função da chuva, tá? A chuva é só o gatilho aí de outros problemas. Então, pra te falar se vai rachar ou não, tinha que entender melhor as condições de solo sua aí, tá? Entender melhor essas condições de nutrição química do seu solo e entender bem aí, claro, né, cara? A questão da chuva aí, ela potencializa. Tem a chance, sim, que o seu solo tiver alguma deficiência, especialmente de cálcio aí, e o... E o serra, principalmente, se você colocar alguma dosagem de nitrogênio que faça ela crescer de uma forma mais acelerada, elas vão rachar mesmo. Então, você tem que estar bem atento com relação a isso aí. Então, a dica que eu tenho pra você é o seguinte. Se começar a chover demais aí, corta o nitrogênio, tá bom? Corta o nitrogênio, que aí você já evita um pouco aí da chance delas racharem demais. Vamos vir, mandou aqui, ó. Muda com fitotoxidade. Melhor jogar fora, replantar ou riscar de plantar a si mesmo. Existem técnicas para reverter a fito. O tema é muito extenso. Tem um vídeo inteiro aí que eu falo praticamente só de fitotoxidade aí, fitointoxicação aí para o cultivo de abóbio e da melancia. Então, vai lá, vê esse vídeo aí que vai te dar algumas dicas lá que eu dou no vídeo lá. Eu falo a respeito de algumas fitotoxidades aí que a gente consegue reverter. Mas só que isso aí é muito importante destacar que isso aí varia muito de caso para caso. Tem que estar muito ligeiro aí. Tem que entender bem as condições aí dessa fitotoxidez aí para saber se a gente consegue reverter. Às vezes, a gente tem que abortar a missão e começar tudo de novo aí, tá bom? Tem que ficar bem ligeiro com relação a isso aí. É um problemaço aí. Por sinal, ficou um vídeo muito bacana, tá, Bambus B? Vê lá. Chama o vídeo. Se eu não me engano, tá lá na thumbnail. Dei mole e matei a lavoura. Tá um negócio assim. Você digita lá fitointoxicação no meu canal. Você vai achar um vídeo lá. Foi postado umas três semanas atrás aí. João Guimarães, lá da Serra do Salitre. Ô, meu amigo João, um abraço para você aí, meu cara. Você tem alguma recomendação para o controle da lagarta rosca? Ô, irmãos, olha só, cara. Eu não gosto de fazer indicação de produto. É uma parada que eu não gosto de fazer na live aqui, tá, cara? Mas diante do problema aí, eu vou te falar aí o que a gente tem utilizado que normalmente funciona bem aí. Se você estiver trabalhando com gotejamento aí, que você pode testar o durivo. Durivo vai muito bem no gotejamento, tá, meu caro? Para a lagarta rosca. Aí você avalia com o seu agrônomo direitinho aí para te fazer essa prescrição aí e para te ajudar a detectar aí para ver se o seu problema é da lagarta rosca mesmo. Tudo direitinho aí. Mas se for, costuma funcionar muito bem o durivo aí. Você pode fazer ele tanto no gotejamento quanto no drench, que vai muito bem, tá bom, meu amigo João? Um abraço para vocês aí, meu amigo. Para a turma da Serra do Salitre. Lá perto do Biá. Rodrigo Fernando mandou uma pergunta aqui também. Minha melancia está figando. Posso continuar aplicando inseticida? Rodrigo, tem um vídeo no canal aí que eu falo do manejo de defensivos químicos aí durante o período da florada ali. Que é justamente essa figa aí que o pessoal costuma falar também. Que é o pegamento de frutos. Florada e pegamento de frutos ali. Bom, você tem alguns produtos que são seletivos, tá, Rodrigo? Então, você pode trabalhar com esses produtos seletivos. Você tem alguns inseticidas que estão inseticidas sistêmicos que você consegue trabalhar com eles via gotejamento que acaba te dando um suporte também. E você tem algumas estratégias para trabalhar aí. Por exemplo, você não matar suas abelhas aí. Se você tem algum problema mais sério aí que você precisa passar algum inseticida na lavoura em função de algum... de uma situação mais específica. Você pode trabalhar com manejos diferentes aí também. Talvez até regra. Sempre na época de florada é sempre bom a gente tentar dar uma... Tanto na florada como pegamento de frutos aí é sempre bom a gente tentar dar uma segurada ali na utilização dos defensivos químicos ali. Tanto fungicida quanto os inseticidas. Os inseticidas justamente porque você não está impactando a atividade das abelhas aí. Porque se você impacta as abelhas ali você pode estar impactando diretamente a sua produtividade. Como também a utilização de fungicidas aí. tem que estar bem atento com a relação desses fungicidas porque a utilização de alguns fungicidas nessa fase nesse período fenológico da planta aí pode causar abortamento de frutos e a gente tem que estar ligadaço nesse período aí também para não causar prejuízo aí. Tá bom? O Lucas mandou uma pergunta aqui. Deixa eu ver a pergunta do Lucas. Rio de Contas, na Bahia. O que você acha desse passamento de 4x60 na melancia Manchester? Ô Lucas, é um espaçamento que ele é bem adensado entre plantas ali, né cara? Para você trabalhar com a Manchester. Em contrapartida você tem um espaço maior ali entre ruas, né? Não é um espaçamento assim que eu goste tanto, não. Mas dependendo das condições ele vai bem. Se fosse um 3x60 para a Manchester ele já é adensado demais da conta, tá? Eu particularmente não gosto de trabalhar com a Manchester com adensamentos desse nível aí de 3x60. Ele de 4x60, acredito que você já vai conseguir ter uma condição razoavelmente melhor aí, tá? Então, dá para plantar, dá para ir numa boa. Não é um espaçamento que eu use de forma comum aqui. Na verdade, eu nunca trabalhei com o espaçamento de 4 metros entre rua, mas dependendo das suas condições aí, às vezes você já tem um sistema montado aí, tudo direitinho, mas é um espaçamento que dá para trabalhar assim, tá Jean? É um espaçamento que está dentro ainda, não está tão fora não. Como você tem, você vai estar adensado entre as plantas ali, mas você vai ali. Então, acaba que a Manchester não vai ficar tão fechada assim, tá bom? Então, basicamente, dá para você trabalhar. Fica atento com relação ao manejo do nitrogênio aí e vai avaliando o desenvolvimento da roça, tá bom? Mas dá para trabalhar assim. Ellen Carla Fernandes. Irmão, terminarei meu plantio daqui uns 10 dias. Vou pegar um período crítico na previsão de algumas chuvas. Vou ter sérios problemas quanto às chuvas? Ó, isso é o seguinte, previsão é um negócio que pode ser que chove, pode ser que não chove, não adianta você ficar sofrendo por antecipação não, sabe? Então, o que eu posso passar de dica aí? Se tiver alguma coisa que você tenha condição de fazer, talvez melhorar as estradas, porque a logística fica mais complicada, estar atento com relação a essa infraestrutura, beleza. Agora, se não tem o que fazer, Ellen, não preocupa com relação a isso aí, põe na mão do camarada lá de cima e deixa ver o que acontece, porque você ficar sofrendo por antecipação aí não vai adiantar muita coisa não. Espera a melancia chegar direitinho, a hora que tiver a hora de colher, com chuva ou sem chuva, você vai ter que colher. Então, paciência. Do jeito que papai do céu mandar, você toca a ficha, não fica preocupado com relação a isso aí não, porque não adianta muita coisa, entendeu? Se tiver alguma coisa que você possa fazer e que vai te ajudar na infraestrutura para você trabalhar em condições de chuva, faça, porque pode fazer toda a diferença. Agora, se não tem, põe na mão do camarada lá de cima e não fica sofrendo muito não, tá bom? Cleiton Alves. Boa noite, Matheus. Estamos aqui na alegria das primeiras flores. Ô, Cleiton, eu vou fazer um vídeo da sua roça já, já, meu amigo. É porque eu estou na correria aqui que só Deus, mas eu vou fazer. Estou com tudo direitinho aqui, ó. Matheus, você falou sobre o teste da massinha para saber a umidade do solo. Quando fazer? Antes da irrigação ou após a irrigação? Se está precisando, você põe água. Se não estiver precisando, você não põe, entendeu? Faz antes que é o ideal, tá bom? Então, bom demais, meu cara. E ficando com qualquer dúvida, vai mandando mensagem aí que a gente vai sempre trocando a ideia, tá bom, Cleiton? Prazerássico ter você participando da nossa live aí. Eu tenho certeza que essa rocinha sua vai ser sucesso, meu amigo. Legal demais. Do Robson André também, ó. Lá do Rio Grande do Sul. A melancia Top Gun perde muito para a Manchester. Poderia falar dos pontos positivos e pontos negativos de cada uma delas? Bom, bora lá. Eu comecei, ó. Aprendi a plantar melancia plantando a variedade Top Gun, tá? Robson, Cleiton que tá aí, ó. O resto, o Cleiton que tá aí, tá com uma rocinha de 3 hectares aí, com 25 dias de germinada, se eu não me engano, né, Cleiton? Tá começando a querer florar agora. E ela é uma roça da variedade excelente, especialmente pra pequeno produtor e produtor iniciante. Porque ela é uma variedade que ela sai muito vigorosa. Ela é uma melancia de ciclo curto, muito doce, produtiva, e que ela é fácil de se conduzir. Então, a Top Gun, mesmo sendo uma variedade antiga, ela é excelente aí, especialmente pra pequenos produtores aí, tá bom, Robson? E aí a pergunta sua é sobre se ela perde pra Manchester. Vamos contextualizar e entender isso aí. Talvez a palavra certa não é a gente falar se ela perde, é a gente entender os pontos positivos e os negativos de cada uma dessas variedades. Já pro produtor, que é um grande produtor, que vai produzir uma escala muito maior, a variedade de Manchester, ela é uma variedade que ela é um pouco mais produtiva do que a Top Gun, e ela tem algumas outras facilidades ali que faz dela ser a líder de mercado. Então, por que a Manchester é tão queridinha? Basicamente porque ela tem um tempo de prateleira muito alto. E esse tempo de prateleira alto, pessoal, é bom pra quem produz e pra quem compra do produtor. Ou seja, é bom pro produtor e é bom pro comprador, porque o comprador tem mais prazo pra vender aquela melancia. E o produtor acaba tendo mais prazo também pra poder comercializar aquela fruta ali, que às vezes ela fica um pouquinho mais na roça ali. A variedade Top Gun é a mesma, porque se você vacilar ali, colher de dois, três dias ali, pode ser que você vai deixar a sua melancia passar na roça. E na hora que você manda ela pro comprador, ela já chega uma melancia passada. E essa melancia passada, ela é um problemático. Pode ser que o comprador não queira descarregar, não queira receber aquela carga, ou pode ser que ele vai querer depreciar o preço da mercadoria. Então, você tem que estar ligado com relação a essas características aí. Agora, tem uma característica que é muito importante. A Manchester, pro cara que é um pequeno produtor, um produtor iniciante ali, tem tudo pra dar xabu. Porque ela é uma variedade que ela é muito difícil de se conduzir, especialmente na primeira fase dela ali. Ela sai um pézico de melancia desse tamanho aqui, parece ser um pé de ervilha, fraquinha. Ou seja, enquanto a semente da Manchester é uma sementona desse tamanho, desculpa, enquanto a semente da Top Gun é uma sementona desse tamanho, a semente da Manchester é uma sementinha desse tamanzinho. Ou seja, enquanto a Top Gun nasce com dois dedos de tamanho, a Manchester nasce com um. Só que a Manchester, na hora que ela tá com uns 45, 50 dias ali, ela ganha um vigor que é absurdo. Ela fica com a rama da grossura de uma rama de abóbora. Então, o produtor tem que estar ligado nessas diferenças. O produtor grande, então, a área em escala comercial, grande justamente por essas características que ela tem. De tolerância a transporte, tolerância aí no pós-venda ali. Então, ela tem esse tempo pra te dar pouca diferença aí, além de ser um ciclo mais curto aí. e produz melancia de excelente qualidade também, tá? No meu ponto de vista, tem uma... Enquanto... Como que eu vou falar, cara? Característica de sabor e de bruxa aí, a Top Gun é até melhor do que a própria Manchester, tá? Falando pra consumo, tá? Então, especialmente pra turma que produz aí pra vender em feira, senta o porreto de Top Gun, que às vezes você tá mais bem servido do que a Manchester, tá bom? Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Pra quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo, não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição. É um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri